Dessa vez, nós doamos. Como a nossa igreja conseguiu montar duas equipes, o basquianos e a basquianos, decidimos nos juntar para arrecadação de roupas e também para doação de sangue. E além disso... No início da semana passada, conversando com meus pais, nós tivemos uma ideia. Vamos fazer um leilão, só faltava o grupo concordar. E eles concordaram. Após o grupo concordar, a gente foi atrás de itens e pessoas parceiras para fazer a doação. Depois disso, a gente pensou, para quem iremos doar as coisas que forem arrecadadas? Para a PAI, a PAI significa a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eles ficaram muito felizes em terem sido escolhidos. Com isso, conseguimos muita ajuda de nossos membros na nossa igreja e inclusive pessoas de fora. conseguimos 400 quilos de alimentos não perecíveis. Achei muito interessante essa iniciativa dos jovens da BASC, aqui da igreja, né, Batista. Por quê? Porque eles estavam preocupados em ajudar o próximo, né, em meio a toda essa pandemia, fome, miséria que muitas pessoas estão passando. E com esse leilão que eles fizeram, o leilão do bem, arrecadaram 400 quilos de alimento. Isso com certeza fará a diferença nessa nossa entidade aqui de Santa Cruz do Sul, que é a PAI. Passando para agradecer pelo leilão que vocês fizeram, foi muito, muito, muito top. Inclusive, adquirimos o sabonete, o banho está garantido aí por mais um mês, eu acho. E o perfuminho também. Perfuminho também. A gata está cheirosa agora. Falar sobre o leilão, cara, o leilão foi top demais, cara. Vem com toda essa galera envolvida, arrecadando alimentos através de outras pessoas que se disponibilizaram em ajudar, seja com serviço, seja com produto, eu achei top demais a ideia do leilão. O leilão foi muito massa, foi muito legal a gente poder ajudar outras pessoas, se divertindo, tendo um programa em família, nós todos estávamos assistindo o leilão e foi muito legal. Até acabei comprando um kit de sabonete que eu nem queria. Dei uma oferta, achei que alguém ia dar mais, acabei me ferrando, capaz, vou ficar cheirosinho agora com o sabonete. E também dei oferta em todas as comidas, só tinha coisa boa, só tinha produtos legais, então foi muito legal participar e saber que uma instituição foi ajudada e a gente demonstrou o amor de Deus através dessa ação. Eu estou muito feliz em estudar inglês, até agora a minha mãe ganhou o leilão do bem.